Desta semana foram liberados para consulta os dados do Cadastro Positivo. O sistema permite que bancos e empresas saibam se o cliente é bom pagador e assim possam conceder empréstimos com menores taxas de juros. Falem bem ou falem mal? Ops! Não falem mal não. O que o consumidor mais quer é ter boa fama no mercado de crédito. Para isso, desde novembro, empresas autorizadas pelo Banco Central vêm abastecendo os bancos de dados do Cadastro Positivo. Só que tem gente que ainda nem sabe o que é isso. Você já ouviu falar do Cadastro Positivo? Positivo? Mais ou menos. Para que serve? Não sei. Para que serve? Márcia recebeu uma notificação sobre a inclusão no Banco de Dados, mas não entendeu do que se tratava. Você recebe a mensagem e não tem mais informação sobre o Cadastro Positivo. O que seria esse Cadastro Positivo para você? Quais os benefícios que você vai ter? Funciona assim. Através do Cadastro, podem ser consultados cinco tipos de informações sobre os clientes com conta em banco ou com operações em financeiras. A nota de crédito, ou seja, uma avaliação que representa a capacidade de pagar o empréstimo. O índice de pontualidade de pagamento, como o número de contas quitadas, vencidas ou canceladas. Índice de comprometimento de gastos, entre despesas de consumo, empréstimo, cartão e financiamentos. Histórico de compromissos financeiros assumidos. E a quantidade de consultas do CPF por segmento de empresa. Todos esses dados só podem ser consultados pelas empresas que o cliente buscar crédito. O Cadastro Positivo existe desde 2011, mas os bancos começaram a enviar os dados em 2013. Naquela época, quem quisesse se cadastrar tinha que avisar o banco. Agora o cadastro é automático e quem não quiser fazer parte dele é que tem que comunicar à instituição. Lembrando que as empresas não terão acesso direto à movimentação financeira do cliente. Que tipo de bens eles compram, investimentos, saldo em conta corrente e que instituições que ele já pediu crédito. Os bons pagadores serão avaliados por um sistema de pontuação que vai de zero a mil. E quanto maior a pontuação, melhor a possibilidade de conseguir menores taxas de juros. Com essas informações do Positivo, então, o mercado consegue fazer uma análise mais adequada do risco que representa conceder crédito para uma pessoa ou não. E essas pessoas podem, ao longo do tempo, ter condições diferenciadas que sejam mais ajustadas ao real risco que elas podem ter em relação a pagar ou não uma conta. Márcia não deixa de pagar as contas. Já precisou de empréstimo e agora sabe que estar na lista de bons pagadores pode fazer diferença na próxima vez que pedir crédito. Acho que seria um crédito a mais para mim, né?